Música Sei não, acho que eu só vou te dar um anti-inflamatório e a gente espera alguns dias. Espera só um pouquinho. Olha, vai ter que abrir isso aí. É caso de canal. Deixa eu dar uma olhada. Vixe, não tem jeito não. Vamos ter que arrancar. Para tomar uma decisão importante, a gente sempre tem que conhecer as diferentes opiniões sobre o assunto. No Legislativo também é assim. As comissões da Câmara podem realizar audiências públicas com representantes do Executivo, do Judiciário ou da sociedade. Essas audiências servem para esclarecer os diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto, para que os deputados e a sociedade possam tomar uma posição quanto a um projeto em discussão. Obrigado. A iniciativa pode vir de qualquer membro da comissão e até mesmo da instituição interessada em participar. E como o nome diz, a audiência é aberta ao público. Música 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 Música